Se você não quiser perder mais nenhum vídeo do canal, se inscreva e clique na engrenagem. Marque a opção enviar para mim todas as notificações deste canal e clique em salvar. Caso você esteja pelo tablet ou celular, você também pode estar se inscrevendo e marcando o sininho. Assim você não vai perder mais nenhum vídeo do canal, fechou? Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius. E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. E dessa vez trago para vocês um mod muito fera mesmo galera. Hoje nós estamos aqui com os gravetos mágicos. Isso mesmo galera, ele adiciona vários gravetos aí com funções diferentes ao seu Minecraft Pocket Edition. Tá muito fera mesmo. Então hoje eu vou pedindo o apoio de vocês, deixando aquele likezão maroto porque me ajuda muito. E lembrando que o criador desse mod, ele vai estar devidamente creditado na descrição do vídeo, juntamente com o link para download caso você queira estar baixando esse mod para jogar também, ok? Bom galera, após você instalar o mod, você pode estar abrindo aí o jogo no modo survival, que vai estar funcionando perfeitamente, pois o item que gera os gravetos, ele também é craftável no modo sobrevivência, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos estar aqui ó, clicando na craft table e tá criando esse item bem aqui. Ele vai precisar de 4 gravetos, 4 papéis e 1 livro, beleza? Então vai estar gerando esse item chamado Master of Stick Magic. Vamos lá criar ele, beleza? E após criar ele, galera, você vai pegar ele e vai estar clicando no chão, ok? Quando você clicar no chão, vai estar aparecendo todos os gravetos mágicos e 1 tem uma função mais louca que a outra. Galera, vou estar mostrando agora 1 por 1 para vocês. Olha só, o primeiro aqui é o Stick de Diamantes. E olha que louco, sério, esse daqui é o mais legal na minha opinião. Você vai clicar com ele aqui no chão e vai cair literalmente uma chuva de diamantes, galera. Olha só que maneiro, sério, olha mais uma chuva aqui, meu Deus! E se eu clicar aqui ó, sem parar, vai cair diversas chuvas, sério, muito louco, galera! Bom, vamos então aqui ao próximo Stick que é o seguinte, é o Stick do suicídio. Se eu estar clicando aqui ó, com ele, eu vou estar praticamente me matando, né? E os meus itens não são perdidos, galera, eles continuam aqui no meu inventário. Então isso é muito bom quando você está minerando bem longe de casa mesmo e você quer voltar para o seu spawn sem estar perdendo os seus itens. Então você usa esse graveto aqui e pode estar voltando mais facilmente. Bom, vamos então aqui ao terceiro Stick que é esse bem daqui. E olha só que da hora, galera! Após usar ele, você vai estar gerando uma árvore. Sim, toda vez que você clicar com ele aqui no chão, você vai gerar uma árvore e é muito mais fácil de estar coletando madeira, ok? Vamos então aqui ao quarto Stick que basicamente é o Stick do tempo. Você pode estar trocando de tempo a hora que quiser, clicando com ele no chão. Olha só, vou mudar aqui para a noite, beleza? Agora eu mudo para o dia e assim eu posso estar trocando do dia para a noite apenas com um clique, galera. Muito fera também! Vamos pegar aqui mais alguns Sticks, deixa eu escolher aqui mais alguns que eu ainda não mostrei. Esse do Zoom, também tem esse aqui da Kill, o outro aqui do Explosão, esse daqui do Monstro e vamos então aqui a esse que é o do Life, galera. Esse Stick off-heel, você basicamente vai estar recuperando o seu HP apenas com um clique, ok? Olha só, já peguei aqui esse isqueiro porque eu vou estar me queimando, tá? Eu estou aqui no modo sobrevivência, beleza? E agora eu vou pegar aqui o Stick off-heel, vou triscar no chão e o meu HP volta ao normal, galera. Então toda vez que você estiver com o HP caindo, é só você usar esse Stick que vai estar recuperando instantaneamente, beleza? Bom, deixa só esse foguinho aqui sair, opa, sai foguinho, beleza? Vamos então aqui ao próximo graveto, que é o Stick off-heel Zoom. Você vai estar basicamente fazendo aquela mesma função do Optifine, que é aproximando a sua visão, né? Olha só, vou clicar aqui, beleza? E olha aí, consigo ver a ovelhinha de perto, galera. Mais um clique, eu volto, ok? Olha só, vou clicar aqui e vou conseguir ver o porquinho mais de perto. Olha só que da hora, galera! Consegui ver também a ovelha que está do lado de cá e dando um clique de novo no chão, eu volto à minha visão normal, beleza? Esse Stick off-heel é para você matar apenas com um clique. Vou chegar aqui nesse porquinho, vem cá, porquinho, opa, vem cá minha presa. Olha aí, galera, consegui matar ele apenas com um clique, beleza? Temos esse outro Stick aqui, que é o Stick da Explosão, aonde eu triscar vai estar explodindo tudo. Olha só, meu Deus, até eu explodi. Nossa, galera! Caraca, com esse da Explosão, eu acabei perdendo os meus itens, mas eles estão bem aqui do lado, vou estar recuperando, peraí. Beleza, galera, consegui recuperar aqui todos os itens que eu havia perdido ali com a Explosão. E olha só, estamos aqui com o último Stick, que é o seguinte, ele é um gerador de mobs. Aonde você clicar ele, vai estar gerando mobs, ok? É o Stick of Monster. Meu Deus, eles estão vindo atrás de mim, socorro! Deixa eles morrerem ali, opa! Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a dificuldade, eles vão sumir agora. Bom, galera, basicamente o mod é esse, eu vou estar mostrando pra vocês agora como instalar esse mod. Bom, galera, pra vocês conseguirem instalar esse mod, vocês precisam da versão mais atualizada do Block Launcher. E caso vocês não tenham, também vai estar aqui na descrição do vídeo, pra que vocês possam fazer o download e instalar no seu dispositivo. Mas vamos lá, após abrir o Block Launcher, você vai clicar na chavinha e agora na opção Manage Mode PE. Vai clicar nesse mais aqui do lado direito e em Local Storage vai procurar o seu arquivo mod. No meu caso, está aqui na pasta Download, dentro da pasta Mod, ok? E o arquivo é esse, mescstick.js. Você vai estar selecionando ele e caso esteja assim, galera, Disable, é só você vir aqui e deixar ele em Enable. E o seu mod já vai funcionar perfeitamente. Vamos criar aqui um novo mundo, beleza? Vou criar aqui no modo criativo e mostrar pra vocês que os itens também aparecem no modo criativo, ok? Vamos lá, clicar aqui nos três pontinhos, na aba da espada e aqui abaixo, galera, vai estar todos os itens que são adicionados. Que é aquele livrinho que é craftado e também todos os gravetos, ok? Beleza, eu vou selecionar aqui o do diamante e fazer mais uma chuva de diamantes que sério, muito épico, galera. Olha isso, vou clicar aqui, uhuuuh, olha isso. É muito diamante, galera. Bom, basicamente o mod é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aqui, likezão, maroto, compartilha e comenta porque é muito importante. E caso você não seja inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos. Temos vídeos novos de Minecraft Pocket Edition todo dia, então se inscreva pra ficar ligado nos vídeos novos, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistirem até aqui. E até a próxima, fui!